Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso, porque muita gente que está me ouvindo, infelizmente, gosta da mensagem, gosta da programação, da Rede Aleluia, da nossa programação, mas tem a sua vida amarrada, presa, impedida de alcançar as promessas de Deus. Por quê? Daqui a pouquinho nós vamos falar, logo após essa canção. Junto a Ti, Senhor Junto a Ti, Senhor Junto a Ti, em Tua presença Junto a Ti, Senhor Junto a Ti, Senhor Junto a Ti, em Tua presença Quero ser, vado em Tuas mãos Pra Te exaltar e adorar Vem moldar o meu coração E todo o meu ser Vem inundar Quero mais, Senhor Muito mais, Senhor Muito mais, Senhor Eu quero mais De Tua presença Quero mais, Senhor Muito mais, Senhor Quero mais, de Tua presença Mergulhar Mergulhar No rio de amor E me embriagar No Teu poder Transforçar Nas águas do louvor Em Ti me aconchegar Te conhecer Te conhecer Te conhecer Te conhecer Você vê, minha amiga, meu amigo ouvinte, essa canção é muito bonita, não é verdade? Eu acho a linda, linda. Mas vamos, vamos agora, nesse momento, meditar nesta canção. Diz assim, ele começa assim, Quero mais Senhor, não é isso? Quero mais Senhor. Aí fala, quero mais da tua presença, quero mergulhar no teu amor, quero me inundar do teu poder, Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro. Veja só que, vamos repetir um pedaço dessa música, por favor. Coloca aí novamente. Chua bem a letra. Quero ser Vaz em tuas mãos Vaz em tuas mãos Que, observa, pensa comigo, você está no altar, você está, ou melhor, na igreja, que é a maioria, as pessoas estão na igreja, sentadas nos seus devidos lugares, e cantam essa música, levantam a mão para o céu e dizem, eu quero estar, ó Deus, toma minha vida, eis-me aqui Senhor, eis-me aqui, toma minha vida. Só que, estas pessoas, se encontram nos seus devidos lugares, que são lugares de conforto, zonas de conforto, elas estão do outro lado, desejando que Deus venha ao encontro delas, que venha tomar suas vidas, que venha exaltar o seu nome através delas. Mas, elas, elas, não falam assim, ó Deus, eu quero subir no teu altar, eu quero estar no teu altar, porque, somente quando você chega no altar, é que o Espírito Santo vem, sobre você. Essa é a realidade, minha amiga, meu amigo, o Espírito Santo, só vem, sobre nós, só realiza a obra dele, em nós, quando nós nos colocamos no altar. O altar, e eu não estou falando aqui do altar físico, especialmente, mas o altar espiritual, o nosso coração, a nossa mente, os nossos pensamentos, a nossa vida, tem que estar 100% entregue. Você pode, por exemplo, daqui a pouquinho, nós vamos falar com Deus em seu favor, você pode entrar no banheiro, fechar a porta do banheiro, abaixar a tampa da privada, colocar o cotovelo ali, e fazer daquele lugar ali, você e Deus, Deus e você, um altar. Você pode colocar, você pode colocar, você pode colocar no altar, em qualquer lugar deste mundo, e quando você se colocar no altar, você coloca toda a sua vida, 100% da sua vida. Aliás, eu quero dizer para você, minha amiga, meu amigo, se você quiser conhecer a si mesma, se você quiser conhecer a sua fé, porque você cobra de Deus o cumprimento da palavra dele, mas você não cobra de si mesmo a sua fé, é ou não é? Você não cobra, você diz assim, quero ser isso, quero ser aquilo, quero ser vaso em tuas mãos, Eis-me aqui, Senhor, mas eis-me aqui aonde? No pecado? Você está no pecado, você está vivendo uma vida errada, uma vida que contraria a palavra de Deus, então você diz, eis-me aqui, pensa que Deus vai pegar você no meio do lixão, onde você está vivendo e gostando da sujeira desse mundo? Não, minha amiga, meu amigo, você tem que estar com a sua vida rendida no altar, então se você quiser conhecer o tipo, a qualidade de fé que você tem prestado a Deus, saia do seu lugar de conforto e coloque-se 100% no altar de Deus com tudo o que você é, com tudo o que você tem, tudo, tudo, tudo o que você é, tudo o que você tem, tudo o que você pretende ser, coloque-se no altar e você vai ver se realmente você está na fé ou vivendo pela fé ou não. Porque se por acaso você tirar e colocar como reserva alguma coisa pessoal, então você não estará vivendo pela fé. A fé, minha amiga, meu amigo, é dependência total de Deus, dependência total de Deus. Você verifica como o profeta Jeremias, lá no capítulo 4, versículo 14, ele diz, ali não fala, ele grita, né? Ele grita, para quem? Ele grita para Jerusalém. Jerusalém, supostamente, era o povo fiel a Deus, era o povo que restou daqueles infiéis que haviam em Israel. Então, para esse povo crente, e está falando aqui para os crentes, lava o teu coração da malícia, da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Quer dizer, você verifica que se a sua vida vai mal, minha amiga, meu amigo, se você não conquista, se você está atrasado, ou parado, ou estagnado, se a sua vida não dá um passo para frente, nenhum passo para frente, é porque tem alguma coisa errada com você, ou não é. Tem alguma coisa errada com você, com Deus é que não é errado. Você ouve a palavra de Deus, você vai na igreja, você faz os seus votos, você ora, você jejua, mas parece que os céus estão cerrados, são como bronze que não ouvem, que não chega a tua oração. Minha amiga, meu amigo, é porque a malícia, a malícia tem engessado a fé dos crentes, a malícia, fora o pecado, porque o pecado é uma coisa, o pecado é uma coisa, a malícia é um pecado, é claro, mas, quando a pessoa toma atitudes erradas, ela está pecando, mas, quando ela pensa coisas erradas, ela também está pecando, e esse é o grande pecado da maioria, da maioria dos crentes, a malícia, tem maus olhos, maus pensamentos, não falam nada, nas suas bocas saem assim, aleluia, louvado seja o Senhor, oh, o Senhor para lá, o Senhor para cá, porém, dentro do coração, há pensamentos maliciosos, e não somente os crentes, os membros, mas pastores, muita gente, realmente, infelizmente, desgraçadamente, tem se comportado dessa forma, tal e qual Jerusalém. Então, diz lá o profeta, lava o teu coração da malícia, lava o teu coração da malícia, oh, Jerusalém, oh, crente, para que seja salvo, para que você seja salvo, até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Então, veja que há necessidade de uma lavagem espiritual, de um exame introspectivo, porque, quando a pessoa está 100% no altar, quando a pessoa coloca tudo no altar, é que, realmente, ela verdadeiramente tem condições de ser salva, de ser liberta, de ser lavada, de ser purificada, de ser transformada, de ser batizada com o Espírito Santo, de ser inundada do amor de Deus, de ser inundada do poder de Deus. Por quê? Porque, no altar, quando ela se despoja de tudo, 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 100%, ela se despoja da sua casa, da sua família, do seu eu, ela se despoja da sua identidade, ela se despoja de tudo, para, então, deixar-se tomar pelo Espírito Santo. Aí, sim, vem a resposta de Deus. Aí, sim, vem o fogo de Deus. Foi por isso que o fogo veio sobre os sacrifícios lá naquele tempo, quando Salomão fez a oração. Por quê? Porque havia sacrifícios ali de todo o povo, de todo o povo, inclusive de Salomão. Minha amiga e meu amigo ouvinte, a vida de cada um de nós depende das nossas atitudes. Atitude. Não apenas crença, mas atitude. Você crê em Deus? Então, essa crença o leva a uma atitude, que é a obediência. Se falta a obediência, falta a bênção de Deus, falta o cumprimento da promessa de Deus. Então, tudo depende desse relacionamento. Então, até onde vai a sua fé? Até onde vai esse clamor que você diz, Oh, meu Deus, eis-me aqui, toma minha vida, eu quero ser isso, eu quero ser instrumento nas tuas mãos, eu quero fazer isso, eu quero fazer a tua obra, eu quero... Muita gente chega para mim, tem chegado para mim, tem falado assim, Ah, bispo, eu quero fazer a obra, eu quero fazer a obra, eu quero fazer a obra. Mas quando a gente fala assim, Ah, você quer fazer a obra? Então, deixa tudo e vem. Coloca tudo o que você tem, tudo o que você é, tudo no altar e vem para a obra e fique na dependência de Deus. Aí a pessoa acaba desistindo imediatamente. Jesus foi abordado por um jovem que disse, Senhor, seguir-te e ir para onde quer que andares. Aí Jesus, então segue-me. Aí ele disse assim, deixa-me primeiro sepultar o meu pai. Quer dizer, ele já colocou um obstáculo. Minha amiga, meu amigo, você tem que sepultar, não é seu pai, não, você tem que sepultar toda a sua vida para seguir Jesus. É um sacrifício. É um sacrifício. Você tem que sepultar o seu querer, você tem que sepultar as baladas, você tem que sepultar a pornografia da internet, você tem que sepultar os pecados, você tem que sepultar o seu orgulho, nós todos temos que sepultar tudo. E isso, o sepultamento é colocado ali no altar. Aí sim, quando nós nos despojamos de tudo lá no altar, aí sim podemos dizer, eis-me aqui, Senhor. Porque fora do altar não há como você dizer, eis-me aqui. Porque só o altar tem condições de receber o nosso sacrifício. Vamos falar com Deus agora, em favor daqueles que querem fazer do seu lugar um altar. Agora, nesse momento, você quer fazer um altar de Deus, aí onde você está? Procure um lugarzinho, assim, a parte, que você fique sozinho, sem ninguém. Sem ninguém do lado. Você procura um lugar sozinho e vamos unir a nossa fé, vamos unir o nosso coração. Porque eu creio que se você fizer esse despojamento aqui e agora, neste momento, onde quer que você esteja, colocar tudo no altar, tudo que você é, tudo que você pretende ser, tudo que você tem, tudo que você pretende ter, quando você despojar-se de tudo, de tudo, então o Espírito Santo vai descer sobre você. Se você fizer isso agora, o Espírito Santo vai descer sobre você agora mesmo. Vamos falar com Deus. Meu Pai querido e amado, em o nome do Senhor Jesus, nós entramos na tua presença. E essa palavra aqui, esse grito do teu servo, o profeta Jeremias, é muito forte. E só não entende quem nunca teve acesso à tua palavra. Mas quem tem tido acesso e conhece a tua palavra, sabe bem o que o Senhor está falando através do profeta Jeremias. Lava, lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Essa é a realidade. Meu Senhor querido e amado, essa pessoa que neste momento faz do seu lugar um altar e deposita toda a sua vida, e despoja-se de tudo, tudo, tudo que ela é, tudo que ela tem, tudo que ela pretende ser ou pretende ter, ela coloca no teu altar neste momento, o seu futuro, o seu presente e o futuro. Então, meu Pai, eu te peço que o teu Espírito venha ao encontro dela, receber essa oferta. Porque as nossas ofertas de sacrifícios são apenas possíveis quando nós as colocamos no teu altar. Quando nós fazemos deste local, ou em especial no templo, ou nos templos, nós colocamos toda a nossa vida. Ó Espírito Santo, neste instante, se é sincera esta oração que essa criatura faz, se é sincera esta entrega, se ela está dizendo, Eis-me aqui, Senhor, corpo, alma e Espírito, para que o Senhor venha tomar a minha vida e fazer dela o que bem o Senhor quiser. Pois ela é entregue 100% nas tuas mãos. 100%. Eu entrego minha família, eu entrego meus filhos, eu entrego meus pais, eu entrego meu noivo, minha noiva, meu casamento, eu entrego tudo, 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 100%. O que eu ganho, o que eu vou ganhar, eu entrego nas tuas mãos. Eu coloco toda a minha vida, desde agora e para sempre, nas tuas mãos, no teu altar. Então, meu Senhor, diante dessa entrega, desse sacrifício, então, obviamente, tem que haver uma resposta da tua parte. Porque o sacrifício, como nós temos falado, aproxima a gente de ti. É o sacrifício que nos leva até o altar. É o sacrifício, o caminho da vida. Pai querido e amado, venha ao encontro dessa pessoa e seja ela batizada com o Espírito Santo. Ela seja batizada agora, selada com o teu Espírito. E haja paz, e haja gozo, e haja vida para a glória, louvor e honra do teu nome. Em nome do Senhor Jesus, quem crê, diga amém e graças a Deus. Deus abençoe. a todos e até logo mais em nome do Senhor Jesus.